Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Hoje a gente vai falar para vocês sobre medidas simples que você pode adotar quando sair da dieta. É claro que, idealmente, você vai querer sair o mínimo possível da sua dieta para maximizar os seus resultados e diminuir o seu tempo para alcançar esses resultados. Mas a gente sabe que, eventualmente, vai ter uma ocasião, uma festividade, que você vai acabar saindo da dieta, seja por causa de um doce que você gosta muito, uma festa do seu aniversário, Natal, Páscoa, enfim, são várias ocasiões que você pode optar por sair. Exatamente. Isso aqui é um estilo de vida e vai ter vezes na sua vida futura que você vai querer sair da dieta de propósito e comer e beber sem se preocupar. Mas o que você faz depois? É disso que a gente vai falar hoje. Se você se interessou, já deixa o seu like e lembra de se inscrever no canal e apertar o sininho para a gente se falar toda segunda e quinta às 20 horas. E a nossa dica número um é encarar essas saídas da dieta como dia do lixo ou dia livre ou refeição livre. Bom, um dia livre é um dia em que você é livre da sua dieta, um dia para você fazer o que você quiser, sem muitas preocupações. Muita gente, para ter sucesso com essa estratégia, prefere deixar esses dias pré-agendados. Por exemplo, eu sei que tal dia vai ter o casamento de um amigo meu, eu vou ter esse dia como livre, ou tal dia é meu aniversário, eu vou querer ficar livre esse dia e no dia seguinte eu retorno, nos dias anteriores também eu vou seguir direitinho. Ou às vezes as pessoas têm uma frequência agendada, tipo, ah, no último domingo de todos os meses eu me considero livre, eu saio para conhecer o restaurante que não tem comida low-carb e tudo bem também. Bom, como o próprio nome já diz, dia livre, é um dia para você ser livre mesmo. Não se preocupar com a fonte dos seus alimentos, quais são os seus alimentos, a quantidade desses alimentos, se eles são ricos em carboidratos ou não. Realmente para você não pensar em nada, enfiar o pé na jaca, comer o que você tem vontade, beber o que você quiser, claro, de preferência sem passar mal e dar vexame. Mas também é importante que esse dia livre não acabe virando uma semana livre, um mês livre e que você não consiga mais retornar à sua dieta. É importante que seja uma ocasião isolada e de preferência quando você já está tendo alguns resultados com a dieta, né? Não adianta você começar a dieta hoje e amanhã já ser seu dia livre e semana que vem repetir e aí pode ser que você demore muito para ver seus resultados e acabe desistindo. Exatamente. Decidir se o dia livre é para você ou não, se você vai querer outro modelo para sair da dieta, para administrar as exceções, é um assunto bem complexo que a gente já tratou num texto completo, que está linkado aqui na descrição. Lá a gente fala os prós e contras de dia livre, de refeições livres e de vários sistemas que você pode adotar para transformar a dieta em estilo de vida. Como esse é nosso foco, eu recomendo que você leia o texto completo também. Então, resumindo essa dica de encarar uma saída da dieta como dia livre é não tenha peso na consciência enquanto você estiver fazendo esse dia livre, ou seja, aproveite livremente com a mente livre e aproveite tudo o que você quiser ou quanto você quiser para no dia seguinte retomar a dieta sem peso na consciência do que você fez antes, mas também sem querer e sem poder repetir e abrir mais uma exceção novamente. Exatamente. As pessoas que têm sucesso com o dia livre têm essa exata mentalidade que o Rony falou, de aproveitar hoje, agora, porque amanhã volto para a minha rotina. E eu sei que os resultados são determinados pelo que eu faço 90% a 95% do tempo e não pela exceção ocasional. O segredo é manter isso como uma exceção ocasional. A nossa segunda dica é adotar um protocolo de jejum intermitente. É claro que você pode fazer o jejum intermitente diariamente, por exemplo, como num protocolo 16 por 8, mas o jejum pode ser especialmente bom após um dia do lixo, tanto para quando você está enjoado de tanto que você comeu no dia anterior e não vai nem querer comer, então você pode passar aí o dia inteiro sem comer, quanto para ajudar seu corpo a fazer um verdadeiro detox. Exatamente. Você comeu um monte de porcaria e está se sentindo meio mal, se você não está com fome, não come. Faça esse jejum e aí ainda ajuda o seu corpo a se livrar um pouco desse excesso também de glicogênio que provavelmente você repôs por comer muitos carboidratos, junto com glicogênio vem água, então talvez você esteja bastante inchado, se sentindo inchado, pesado. Então o jejum pode ajudar nesse sentido a você se sentir bem logo e voltar para a sua dieta o mais facilmente possível. A dica número 3 é tome e ingira bastantes líquidos. Quando a gente fala em líquido, a gente quer dizer basicamente água, café, chá, água saborizada que é com um pinguinho de sal, um pinguinho de limão… Isso tudo vai te ajudar tanto a desinchar, que a gente mencionou a questão dos líquidos do dia anterior, quanto também a melhorar dos sintomas que você talvez esteja pela desidratação, que muitas vezes num dia livre a pessoa não bebe tanta água, acaba bebendo álcool também, que pode levar à desidratação. Tem todos os fatores, ajuda o seu corpo a se limpar e consumir água saudável, né? Pois é, nunca vai fazer mal você tomar um pouco mais de água no seu dia. A nossa quarta dica é volte para a sua dieta o quanto antes. Não é só porque você saiu da dieta um dia, ou numa refeição, ou comeu muitas vezes apenas um alimento fora da dieta, que você deve dizer que essa escapada se torne uma sucessão de jacadas e não consiga retornar mais para a alimentação saudável que você tinha antes. Isso acontece, é normal, aconteceu com todo mundo, acontece com a gente muitas vezes, então você não precisa ficar se culpando, se penitenciando e se desanimando. Exatamente, volta o ponto antes, acho que uma metáfora legal aqui é, imagina que você está dirigindo numa estrada e fura um pneu do seu carro, o que você faz? Você troca esse pneu e volta ao seu rumo o mais leve possível, ou você sai do carro e fura os outros três? Não faz sentido essa segunda opção, né? Então é por isso que a gente acredita que a melhor coisa para se fazer quando você sai da dieta é aceitar, a vida segue em frente e dia seguinte volta para a sua dieta, assim que possível volta para a sua dieta. Lembre que você está só a uma refeição de distância de voltar para a dieta, então mesmo se você jacou no almoço, você não é obrigado a jacar no jantar de novo, você pode voltar no jantar a fazer boas escolhas alimentares e no caso isso tende a significar para a maior parte das pessoas, proteínas completas, gorduras boas e vegetais de baixo amido. Tudo isso vai te ajudar a ter saciedade e a voltar para a dieta com total satisfação, porque eu espero que você já goste desse estilo de vida low carb, né? Comida gostosa, comida boa, comida da saciedade. E a dica número 5 é aceite que eventualmente você vai acabar saindo da dieta. Exatamente. Cada vez que você sai da dieta, se isso não for uma coisa muito frequente, se não estiver atrapalhando os seus resultados, a maneira como você se sente, os seus resultados de perda de peso, a sua saúde, poxa, é uma coisa normal, vai acontecer. Não é como se cada vez que você sai você fracassou no seu plano. Não, é só um pequeno desvio na sua rota para o sucesso. Então entenda isso, é um truque de mentalidade, é um jeito de pensar diferente, mas que pode te ajudar a ser muito mais feliz com a sua dieta, afinal, se você seguiu certo 29 dias e no último dia do mês você saiu da dieta, será que seu mês foi um fracasso? Na minha opinião não foi. Como o Guilherme disse anteriormente, o seu resultado, o seu sucesso vai ser determinado pelo que você faz em 90% a 95% do tempo, seja na dieta, seja nos negócios, seja nos estudos, enfim, na maior parte das coisas da vida. Inclusive, uma saída ocasional da dieta, um refígio de carboidratos, um dia livre, uma realimentação de carboidratos, pode inclusive ser benéfica para a sua dieta no longo prazo, se você fizer isso de vez em quando, para pessoas que estão muito tempo com uma restrição calórica, uma restrição de carboidratos. A gente fala mais sobre o dia do lixo em um outro texto que está linkado aqui na descrição. Esses foram os nossos truques para sair da dieta. A gente queria ouvir de você agora. O que você faz quando sai da dieta? Quais medidas você toma? A gente vai adorar ouvir, deixa aqui embaixo um comentário contando qual que é a sua estratégia favorita. Aqui do lado tem um outro vídeo que você vai adorar ver se você quer ter sucesso na sua dieta e aí tem um tanquinho para você se inscrever no nosso canal agora mesmo e não perder mais nenhum de nossos vídeos. Isso pode mudar agora, clica no tanquinho, no botão de inscrever e a gente se vê toda segunda e quinta. Um forte abraço do Senhor Tanquinho! Um forte abraço do Senhor Tanquinho!